Olá pessoal, boa noite, boa noite, boa noite. Seja você muito bem-vindo, seja você muito bem-vinda. E hoje o tema 7 pilares para você se tornar um reflexologista podal de sucesso. Olá, professor Roberto Rodrigues aqui. Eu tenho um mega de um convite especial para fazer para você que deseja dar um passo além nos estudos da reflexologia podal, seja para melhorar as suas próprias lojas ou contribuir ajudando outras pessoas também. Ora, eu quero te convidar para o meu novo evento, o workshop da reflexologia podal. Imagina só iniciar o ano novo libertando-se das suas dores físicas e emocionais e muito mais do que isso, capacitando-se para ajudar outras pessoas a fazer o mesmo. Isso é o que a reflexologia podal pode fazer por você. Durante 4 dias de evento, eu vou compartilhar com você técnicas poderosíssimas que não só vão melhorar a sua saúde e bem-estar, mas também darão a você a habilidade de acabar com as dores físicas e principalmente com as dores emocionais. E olha, esse novo evento tem um investimento mínimo de R$ 9,90 com certificado. E você não apenas investirá em si mesma, mas também no potencial de trazer o alívio e a esperança para muitos. Esse é o começo de uma grande jornada de cuidado e transformação na sua vida e na vida de muitas outras pessoas. Junte-se a mim e a várias outras pessoas que já se inscreveram no workshop da reflexologia podal para não só fazer o ano de 2024 o melhor ano da sua vida, mas também para levar o alívio e a qualidade de vida a muitas outras pessoas. Faz o seguinte, clique no link que está logo aqui abaixo na descrição e garanta já a sua vaga. Vamos juntos criar um ano inesquecível de crescimento pessoal e ajuda ao próximo. Te espero lá! Então, o primeiro pilar. E esse pilar, olha, quase que ele se resume na obra toda, né? Qual é o primeiro pilar, professor? Ética profissional. Mas por que, professor? Isso é tão óbvio. É realmente. É algo muito óbvio. É lógico que na ética está aqui o respeito ao meu cliente, a atenção ao meu cliente. Sabe? Coisas que dispensaria eu falar, porque é um assunto, vou falar para vocês, é um assunto muito chato esse negócio de ética profissional. Porque a gente vê hora ou outra na mídia, nas reportagens, aqui ou ali, algum terapeuta que abusou da fragilidade do seu cliente e aprontou N coisas. Faltou o quê? Faltou ética profissional. Vou pedir para você, respeito com o seu cliente. Muito respeito, atenção, carinho. Carinho com o cliente, não mistura-se com outras coisas. Respeito. Vamos agora para o segundo pilar. Ter conhecimento da reflexologia podal. Professor, mas isso é lógico, né? Eu sei que é lógico. Mas tem que ter, não adianta você fazer mal é mal o curso e sair apertando o pé dos outros. Isso não é ser um reflexologista podal. O que a gente pretende, o que eu quero para vocês, é transferir este conhecimento. Então, para você estar aí, bem alicerçada com os seus pilares da reflexologia podal, você precisa, obviamente, ter conhecimento da reflexologia podal. Vamos aqui para o terceiro. Ter um método a seguir. Você precisa ter um método a seguir. Não tem como você fazer algo se você não tem um método. Um método de estudo. Um método que vai ter, avançar, que vai tirar você do ponto que você está, de repente, se você está no ponto zero. Se você está no ponto zero da reflexologia, para você dar um passo, dar dois, dar três, dar dez, dar mil passos, você precisa de um método. É um pilar indispensável. E o método, existem muitos métodos de ensino. Existem muitos professores de reflexologia. E existe o Roberto. Existe eu. Eu tenho um método. O meu método é o método SPO. Simples, prático e objetivo. Quarto pilar. Saber qual é o momento de avançar nas dores emocionais. Agora o assunto começa a ficar um pouco mais sério. Quando o cliente nos procura, o cliente nos procurou com uma determinada dor, uma enxaqueca, por exemplo. Enxaqueca é uma dor física. Dói a cabeça. Professor, mas o senhor falou dor emocional. Segura essa. Todas as dores que eu tenho encontrado nos meus clientes, tem o seu fundo. Tem a sua raiz no emocional. Ponto. Então, ela tem dor de cabeça por conta daquelas coisas. E aquelas coisas são coisas emocionais. Ah, interessante. Então, eu vou mexer no emocional. Não. Não é assim. O cliente acabou de chegar. Você já vai cutucar o emocional? Sabe aquele ditado? Cutucar a onça com a vara curta? Já ouviram esse comentário ou não? Eu acho que já, né? Ou seja, você vai mexer no campo. Totalmente desconhecido que você não tem domínio. Então, o que você... Como eu faço, professor? Ó, ter conhecimento da reflexologia podal. Por que isso aqui está aqui em cima? Porque isso aqui vem antes disso. Então, você tendo conhecimento, tendo um método, quando o seu cliente chegar com uma dor, você fala, opa, o professor falou que todas as dores têm fundo emocional. Será que tem? Estuda. Estuda o seu cliente. Você vai ver, por A mais B, que o professor tinha razão. Mas como que eu faço, professor? Então, aí que está. A estrutura do método SPO, ela é muito bem encaixada. Você vai aprender dentro do nosso estudo, que a gente tem um estudo para você trabalhar as dores físicas do seu cliente, e nós temos um estudo para você trabalhar com as dores emocionais do seu cliente. Mas antes de trabalhar a dor emocional, você precisa ter trabalhado, ter dado um up, feito alguma coisa na dor física. Para quê? Para que você possa ter do seu cliente a confiança que você quer dele. O momento exato para você avançar nas dores emocionais é quando o seu cliente, por exemplo, veio com a dor enxaqueca, você fez uma sessão com ele ou com ela, ele já melhorou, ela já melhorou, a dor já amenizou um tanto legal, já melhorou ali 70%, 80%, já melhorou bastante e tal. E aí o cliente, como ele percebe que você é capaz, de novo, que você tem ética profissional, aí o cliente, de uma forma natural, o cliente mesmo, começa a falar para você coisas que incomodam o âmago dele. O momento é a partir da segunda sessão. Você vai aí realmente começar a conseguir a entrar no fundo do problema do seu cliente, nos desafios que ele tem. Então vamos lá para o quinto. O momento terapêutico é único e não deve ser interrompido. Então já vou dizendo para vocês, eu sou exigente. Se você é meu aluno, se você é minha aluna, por favor, não comenta isso. Eventualmente, se você está prestes a receber uma ligação, que é uma ligação extremamente importante, um caso extremamente importante, algo que seja indispensável, que você saiba assim que a informação chegue, e o que você faz? Avisa o seu cliente. Cliente, eu estou para receber uma mensagem, provavelmente nem vai chegar. Fala assim, provavelmente nem vão me ligar. Mas eu estou para receber uma ligação. Se por acaso tocar, se o senhor me dá licença de eu atender, mas do nada, o telefone tocou, você pegou. Ah, é o fim. É o fim da picada. Isso não dá. Sexto pilar. Ser hábil na divulgação do seu trabalho. Se você não é, se você não tem capacidade, se você não conhece, se você não sabe divulgar o seu trabalho, você não vai crescer tanto quanto poderia. E o último. Entender que nossos clientes nos procuram depois de sofrer muito. Chega um momento que você cansa de sofrer. Nossos clientes nos procuram depois de sofrer muito. Se eles nos procuram depois de sofrer tanto, volta o giro. Volta lá para a primeira. Já que o cliente está tão fragilizado, tão condoído, tão precisando de atenção, carinho, respeito. Alguém que compreende. Alguém que saiba fazer algo diferente. É nessa hora que bate. Está vendo? É um círculo. Você vai precisar de ter ética profissional. Porque o seu cliente está muito fragilizado. Qualquer coisa que você faça, que você peça, provavelmente o seu cliente vai fazer. E se você não tiver ética, vai colocar tudo a perder. E aí, aquela capacidade de fazer se perde por conta da ética e por não entender que... Novo. Novo. Você não entendeu que os nossos clientes nos procuram depois de sofrer muito. Muitas das vezes, nós somos a última esperança dos clientes.